Você vai ver na edição de hoje, homem de 20 anos é assassinado durante a tarde desta quarta-feira no bairro Nossa Senhora de Fátima. Uma equipe da PM faz buscas na região para identificar os possíveis autores desse crime. Acidente na BR-116 interdita a rodovia no quilômetro 400 por quase 9 horas. Seis veículos bateram. Duas vítimas fatais são os números assustadores da violência no trânsito. Em Caratinga, uma cena lamentável, viu? No bairro Nossa Senhora Aparecida, um bate-boca termina em pedrada. A vítima foi socorrida com um corte profundo na cabeça. Prejuízo em golpe milionário. Um médico e a mulher dele que se passou por advogada. São suspeitos de cometer o crime de estelionato. A cidade? Eu conto pra você. Esses e outros detalhes no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste. facebook.com.br TV Leste MG Record A CIDADE NO BRASIL